Fala aí, pessoal! Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certo? Chega mais, chega com o Baldacinho, vem comigo, tamo junto, vamos nessa, vamos tratar as coisas do Internacional no Inter News que tá chegando. Eu quero falar sobre essa politicagem suja no Internacional, esse bando de gente pensando no próprio umbigo, pensando só em poder e secando o próprio time. Eu quero falar sobre não aguentar mais a desculpa do grupo curto e não consigo jogar duas ou três competições e piriri pororó. E eu quero projetar o nosso jogo de terça-feira contra o América de Cali com já um grande desfalque que nós não esperávamos. Vem comigo, te inscreve no canal, muito importante, tá bom? Agora o projeto é 300 mil inscritos e nós vamos chegar no maior canal de colorados, tá bom? E joinha, nunca, jamais, agora já, aperta o like aí, tá bom? Solta a vinheta! Vamos nessa então, eu começo dizendo o seguinte, o técnico Kudê disse ontem na sua entrevista que o Internacional não está preparado, não tem estofo, não sei exatamente qual foi a palavra que ele usou, mas que não consegue disputar duas competições ao mesmo tempo. E três então, quando começar a Copa do Brasil, nem pensar. Cara, para com isso, Kudê! Para com isso, Kudê! Primeiro que tu perde o teu grupo fazendo isso, Kudê, dizendo que o grupo é curto. Tu tá botando toda a responsabilidade no grupo. Segundo que o seguinte, velho, sendo duas, três, quatro ou doze competições, vão continuar sendo dois jogos por semana. É dois jogos por semana. Quando tem Copa do Brasil, não tem brasileiro no meio da semana. Quando tem Libertadores, não tem brasileiro no meio da semana. São dois jogos por semana até março, até final de fevereiro do ano que vem. Deu, velho! Deu! Tem grupo, sim, para disputar uma, duas, três, porque todo mundo tem grupo, todo mundo tá disputando e vambora, gurizada. O Internacional só tem grupo inferior, ou Flamengo, ou Palmeiras, no resto. É tudo mesmo balaio. O Inter, o Atlético, o Grêmio, todo mundo tem grupo. Qualquer que tiver o trabalho mais competente, Kudê, vai brigar por título. Por que que ninguém falava de grupo curto do Internacional antes da pandemia? Por que que ninguém falava? Por que que agora, quando o time despencou taticamente, o trabalho do treinador não dá mais resultado, só se fala em grupo curto? Antes da pandemia. O que que nós falamos o tempo todo, nos cinco meses que nós ficamos no meio da pandemia? Nossa, o Inter, só o Flamengo é melhor que o Inter. Vambora, estamos brigando por todos os... Agora ficou ruim o grupo. Porque o trabalho do Kudê passou a não funcionar mais. Só porque machucou o guerreiro? Um jogador? Ah, para lá, cara. Vamos jogar, Kudê. Recupera o time, porque senão tu vai ter que sair, velho. Recupera o time, nós estamos esperando o teu trabalho funcionar. A outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Já falei 50 mil vezes pra vocês que eu tenho nojo de política de futebol. Nojo, tá? Não significa que eu não entenda, porque eu tenho que trazer informação e eu sei tudo o que acontece nos bastidores. No Internacional é um nojo, politicamente, com um bando de gente querendo poder há bastante tempo. Querendo poder, eu não estou falando só de oposição, eu estou falando de gente da atual gestão também, tá? Estou falando de gente da atual gestão também. A butre tem em tudo que é lugar. A butre que está secando o clube pra ganhar poder. A butre que está querendo que a atual gestão vai má pra eu assumir. A butre que está dentro da gestão que quer que caia um pra ele assumir. A butre tem em tudo que é lugar, tá? O Inter está infestado de abutres. É só tu abrir as redes sociais. Vai lá no Twitter e faz uma busca nos últimos dois, três dias. Tem gente que está colocando imagem do time mal posicionado dentro da área e dizendo que a culpa é do Medeiros. E eu não estou aqui defendendo o Medeiros, que fez um monte de cagada. A condição política do Marcelo Medeiros, neste momento, que culminou com a saída do vice-futebol, é uma condição absolutamente incompetente. Incompetente. Assim como o Alessandro Barcelos se colocar dentro de um processo como o principal nome da oposição do Inter em meio a um campeonato, é absurdo também. Então, assim, não tem anjinho. Não tem mocinho. Não tem mocinho. É todo mundo brigando politicamente e o Inter está em segundo plano. O Inter em segundo plano. Estão cagando para o Inter. Estão pensando em poder. Parem com isso. Passem a pensar no Internacional. Passem a pensar no Internacional e parem de pensar no próprio umbigo. Tenham vergonha. Pensem no Inter. O Inter é maior do que vocês. Vocês são colorados ou não são? Ou vocês só querem poder? Eu quero falar sobre o time para o jogo de terça-feira sem da Alessandro. Todo mundo achou estranho o da Alessandro ter ficado de fora da viagem para a Colômbia. Nós vamos falar sobre isso sim. Antes eu quero dar o recado para você fazer as suas apostas na One X Bet. Já pega jogos da Libertadores do meio da semana agora. Gente, todas as apostas que tu fizer online agora tu vai fazer na One X Bet. Porque a nossa parceira aqui, parceira do canal, parceira nossa, parceira dos colorados. Não aposta em outro lugar não. Aposta só na One X Bet por esse link que eu estou colocando aqui. Meu primeiro comentário fixado dessa apostagem, no primeiro comentário, tem um linkzinho e aposta ali. Usa o código FABIANO que tu vai ter vantagem. Tu vai receber até em dobro para apostar. Tu vai ter reembolso se for a tua primeira aposta. Um monte de coisa legal. Aposta usando o código FABIANO ali. One X Bet, parceira do Baldasso, do Chelsea, do Liverpool, do Barcelona. Maior global bookmaker do mundo. O D'Alessandro ficou de fora da viagem. A alegação por parte da assessoria de imprensa do Internacional é que ele ficou para resolver problemas particulares. O que levantou 31 mil zooms, zooms, zooms de tudo que é lado do que poderia estar acontecendo. Gente, não vou especular em cima de problemas particulares que o D'Alessandro possa estar enfrentando. Eu não sei quais são, qual é a gravidade, mas especular a gente não sabe. Pode ser uma coisa grave. Então, não cabe o fato que ele está fora e não deixa de ser um desfalque. O D'Alessandro é uma peça que aparece sistematicamente no segundo tempo no time do Internacional. E esse jogo é decisivo e o D'Alessandro poderia ser uma peça importante ainda mais no momento em que o Internacional não tem contenção de bola, não tem retenção de bola na frente. O D'Alessandro sabe fazer isso. Não digo para começar o jogo, que eu sempre digo para vocês que o D'Alessandro não é mais solução para isso. Mas como uma peça de reposição, pode fazer falta. Pode fazer falta, sim. É mais um problema do Internacional para o confronto da terça-feira, em que não tem o Moisés, graças a Deus, não tem o Edenilson, graças a Deus, que estão suspensos. Agora não tem o D'Alessandro. E eu estou projetando o time do Internacional já com uma modificação na zaga. Será que o Zé Gabriel sai? Será que o Zé Gabriel, expulso ontem no Campeonato Brasileiro, perdeu a titularidade para o Moledo, por exemplo? Então vamos colocar, vamos colocar. O time de Lomba, Sarávia, Zé Gabriel ou Moledo e Cuesta na lateral esquerda. Bom, aí assim, o que pode acontecer? Talvez o Cudê coloque o Sarávia na lateral esquerda e o Heitor na lateral direita. Embora o Heitor não tenha tido boa partida ontem. Talvez faça isso. Ou então improvisa de novo o Jussa, que eu acho muito difícil porque não foi bem. Então cogitem tudo isso. No meio campo, Lindoso, que é o titular. Patrick voltando, com o Busquilha. E aí eu estou projetando o Prachedes ou o Nonato. Acho que o Nonato tem mais chances. E na frente, o Galhardo e o Abel Hernandes. Esse é o time do Internacional. Nove da noite, todos vocês aqui. Monique e eu estaremos aqui na live para lavar toda a roupa suja do Internacional. Eu tenho muita coisa mais para falar sobre essa questão política, sobre time, sobre contratação, sobre saída de Edenilson, sobre quem não pode mais jogar no Inter, sobre o saco cheio das desculpas do Cudê e sobre um monte de coisa. Tá bom? Nove da noite, todos vocês aqui.